Chegamos ao terceiro dia de guerra na Ucrânia e eu tenho certeza que você recebeu imagens fortíssimas no seu WhatsApp. Cenas como soldados sendo arrastados, tanque de guerra passando sobre carros, mísseis e aviões incríveis sobrevoando espaço aéreo ucraniano. Eu mesmo recebi um vídeo de um avião que estava sendo atingido por uma espécie de raio laser. E a partir do momento que nós recebemos esses vídeos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não acreditar. Isso mesmo, não acredite em nada que você vê antes de você verificar a informação. Neste vídeo de hoje, se você já está me acompanhando nas redes sociais, sabe que eu tenho postado ali informações retiradas de fontes confiáveis, principalmente em relação às declarações oficiais. O último vídeo que eu postei no canal foi declaração oficial da OTAN em relação se vai ou não ajudar a Ucrânia. E vocês sabem, gente, que até os canais que são oficiais têm que ser questionados. Recentemente, uma rede de televisão brasileira publicou um destes vídeos que, infelizmente, são retirados de videogame e aterrorizam pessoas. Às vezes, até o próprio governo do país, da Ucrânia, pode se utilizar de alguns destes vídeos e histórias, como a história incrível ali do soldado fantasma ucraniano que, com o caça MiG-29 dos anos 80, abateu cinco aviões russos. E essa é uma história que está circulando na internet como se fosse verídica. Então, antes de mais nada, questione todas as informações. Eu sou o professor Leandro, de Geografia. Você está no canal Led Educa. E agora nós vamos começar a ver alguns vídeos que são realmente chocantes. Vamos lá. Então, estes vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês, deixa eu abaixar um pouquinho o volume, são vídeos que eu recebi no meu WhatsApp. Então, você vê alguns caças sobrevoando, possivelmente, a Ucrânia. São imagens realmente chocantes. Aqui tem outro, um míssil atingindo um estabelecimento. Você escuta o som, você ouve as sirenes tocando. Olha esta outra, então. Impressionante, né? Imagens de explosões. Essa bateria de mísseis aqui, provavelmente, sendo lançados por russos. Olha só. Veja a quantidade de mísseis que são lançados. tanques ucranianos, que você não sabe que direção que eles estão indo, se eles estão fugindo ou se eles estão indo para o ataque. Estas possíveis baterias antiaéreas e outras coisas do tipo. Então, vou já deixar na tela aqui uma notícia e presta bem atenção no que eu vou falar. Não confiem em fontes que não são oficiais. Aliás, desconfie até de informações de fontes oficiais. O que está acontecendo é o seguinte. Hoje, com a facilidade dos meios de comunicação, qualquer pessoa consegue ter acesso a vídeos antigos, pegar estes vídeos antigos e colocar estes vídeos como se fossem vídeos atuais. Então, tem vídeos ali, imagens que são treinamentos militares, tem vídeos que são exercícios aéreos e vídeos até de exibição de aeronaves, mísseis, que é muito fácil alguém pegar este vídeo, colocar este vídeo hoje na internet e trocar o som. Por exemplo, colocando sirenes, parecendo que são vídeos atuais. A BBC News publicou recentemente uma reportagem falando justamente sobre as imagens enganosas que viralizaram após a operação russa. E fala mais ou menos isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu acredito que este vídeo é um vídeo de utilidade pública. Por isso que eu peço que você compartilhe com todas as pessoas que normalmente compartilham fake news ou vídeos sem ver a veracidade destes vídeos antes de colocar. Eu, Leandro, me tornei uma pessoa até chata, porque tudo que eu recebo, a primeira coisa que eu faço é pesquisar na internet para ver se é fake ou não. E às vezes a gente fica até um pouco sem graça, porque a pessoa compartilhou no grupo do WhatsApp com a melhor das intenções ali de divulgar a informação. Mas a gente tem que ir lá e avisar a pessoa que muitas vezes essas informações não são verídicas. Dá só uma olhada em algumas que já foram comprovadamente imagens que foram retiradas do contexto e não são verídicas. Este outro vídeo que mostra formações de caças, bombardeamento, um monte de mísseis ali, escudo anti-mísseis, que são imagens de 2016. Este site que está aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então você clica aí, abre a descrição e dá uma olhada em quantas informações que já foram desmentidas. Inclusive, imagens antigas, soldados russos retirando bandeiras da Ucrânia e colocando bandeiras da Rússia. Essa é a realidade, gente. É a triste realidade. O TikTok, o YouTube mesmo, o Face, o Insta, estão bombardeados de imagens que são falsas ou fora de contexto. Se você quer informações que são confiáveis, a primeira coisa que você vai fazer, procure nestes sites que eu vou mostrar aqui para vocês e que também vou deixar uma lista de sites que são confiáveis, para que você tenha as informações direto na fonte. Então o site da Reuters ou Reuters, é um site interessante para você usar como fonte de pesquisa. Muitos deles têm tradução direta já para português, ou você pode clicar com o botão direito do mouse, ou no seu celular, segurar e traduzir para o português. Então você vê o que realmente está sendo noticiado, que é notícia oficial. Este outro site é de uma agência de notícias alemã, que eu acho que é Doshwell, que se pronuncia. E ele é um site também que contém informações mais atualizadas, informações confiáveis. Temos também o Euronews, que tem a página em português, porque é um site lá da União Europeia e tem diversos idiomas, um deles é o português, que você pode selecionar aqui em cima. Então você consegue ver o que realmente aconteceu ou não aconteceu. E ainda o site da CNN, da BBC, entre outros. Então, gente, o vídeo de hoje é um recado bem direto. Não acredite no que você vê, do que você recebe no seu WhatsApp, do que você vê nas redes sociais, do que você vê no TikTok, antes de confirmar a veracidade destas informações. Realmente, é muito triste saber que as informações hoje são divulgadas sem o menor filtro. Tanto que algumas mensagens que você recebe nos grupos de WhatsApp, você nem consegue encaminhar porque está escrito encaminhado com frequência, encaminhado com frequência. Vamos fazer uma campanha a partir deste vídeo para que todo mundo verifique as informações. Às vezes, as pessoas que são um pouco mais velhas, assim, ou que... Não de forma pejorativa, eu estou falando, mas pessoas que acreditam em tudo que vê, porque no passado a televisão era a única fonte de informação. Então a pessoa via como informação oficial o que passava na televisão. Então, com o advento das redes sociais e a facilidade de qualquer pessoa pegar um celular, fazer uma edição e um programinha, fica muito fácil o compartilhamento destas fake news. E eu vou falar uma coisa agora muito importante que é real. Existe um tipo de guerra que é chamado de guerra híbrida. Esta guerra vem acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, mesmo antes da invasão da Rússia na Ucrânia. O que é esta guerra híbrida? É justamente a disseminação de falsas informações, com o intuito, com o objetivo de deixar a população muito ansiosa, ansiosa de tomar atitudes drásticas antes de que as coisas realmente aconteçam. Fica então o nosso alerta e você que ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva rapidamente, porque eu estou fazendo uma cobertura dia a dia dos principais acontecimentos da guerra. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele seja útil para você e também para os seus familiares. Valeu e até a próxima!